Você me ajuda compartilhando a live, porque quando você compartilha, ela chega nos quatro cantos do Brasil e a gente leva a informação correta, honesta pra quem precisa. A gente ajuda as pessoas a não caírem nas fake news. Então, eu peço a você, peço gentilmente a você que tá me assistindo, senta o dedo aí, compartilha essa live na sua linha do tempo e nos grupos da sua cidade, pra que a nossa voz possa ganhar mais força e que a gente possa chegar até mais pessoas. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo pra você mais um vídeo, trazendo pra você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, INSS libera a segunda parcela deste mês, um pouco antes, confira o valor e as datas de pagamento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma excelente novidade para os idosos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, prometendo aí aliviar as contas de muitos. Ele anunciou que o décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas será pago mais cedo neste ano. Já foi pago a primeira parcela e agora vai começar o pagamento da segunda parcela já neste mês. Conforme o decreto federal 11.947, a medida afeta uma abundância de cidadãos brasileiros. A mudança dará um impacto positivo consideravelmente no cotidiano daqueles que dependem diretamente desses recursos. Os principais beneficiários incluem aposentados, pensionistas, segurados do INSS, pessoas em período de auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão. E a redata de pagamento eu vou falar agora para você a segunda parcela para quem ganha um salário mínimo. Benefício final 1, recebe aí no dia 24 de maio. Benefício final 2, recebe no dia 27 de maio. Benefício final 3, recebe no dia 28 de maio. Benefício final 4, recebe no dia 29 de maio. Benefício final 5, recebe no dia 31 de maio. Benefício final 6, recebe no dia 3 de junho. O benefício final 7 recebe no dia 4 de junho O benefício final 8 recebe no dia 5 de junho O benefício final 9 recebe no dia 6 de junho E o benefício final 0 recebe no dia 7 de junho Agora para você aposentar o pensionista que ganha acima de um salário mínimo O benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 3 de junho O benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 4 de junho O benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de junho O benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de junho E o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de junho